Na cura do coxo, a afirmação de Pedro, que antecede ao milagre, é simplesmente espetacular. Ele diz, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nesta frase há pelo menos dois ensinamentos essenciais. Número um, os discípulos eram movidos pelo poder de Jesus Cristo. Número dois, o que os discípulos tinham de melhor oferecer era algo em nome de Jesus Cristo. Isso mostra, amigos, que a essência do discipulado é a pessoa de Cristo. A seguir, Pedro faz um discurso no templo. O apóstolo contextualiza a vinda do Messias e aproveita para pregar arrependimento e conversão a todas as pessoas. Ele termina lembrando o Cristo ressuscitado. Para os cristãos do primeiro século, tudo começava, continuava e terminava com Cristo. Cristo era o sentido de tudo o que eles ensinavam, do que eles pregavam e do que eles viviam. E quanto a nós, quem é o centro de nossa vida? Que Cristo seja o centro da sua vida e o centro da minha vida. Que o Senhor abençoe você.